Me fala dos seus negócios. Eu vendo móveis. Bom dia, pessoal. Bom dia, chefe. Olha, eu não tenho a noite toda. Eu sei que você tem outros ganhos. Também vendo carpetes. É sério. Quem é Ludic? Quem? O cara dos móveis. Há quanto tempo conhece o Dan Ludic? O Tio Dan faz contrabando de diamantes. Eu não quero você conversando com o Tio Suárez. Ele está doente. Até que enfim... E aí? A vida é dura e você tem que estar preparada. Fica de olho no Ludic. Eu quero ele no meu time. Senão não tem time nenhum. Qual é a diferença entre a tentação? Está arriscando a minha vida e a do meu filho. E a oportunidade? A oportunidade só chega uma vez. A tentação continua sempre batendo as nossas portas. Ele roubou de mim. Essa casa não é sua. É a casa dos Ludic. Você vai abrir a porta todas as vezes? E com o que essa tentação se parece? Desejável. E por fim... É a Nete. Quais são as consequências da tentação? Eu também extrarei tudo. Mas você está aqui. Você está aqui. A perdição. Vamos a rezar. Lonely, 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 Sunday morning. Thought you're pretty, you're asleep. Youngo, get up, alright? Alright, now! A POSALE! A POSALE! A POSALE! A POSALE! Transcrição e Legendas Pedro Negri